Um elemento extremamente importante que dá origem a toda entidade é denominado capital. O capital é a importância em dinheiro ou bens que os sócios ou proprietários investem na apertura da sua empresa, como ficou claro no videozinho, como ficou claro no coelho, certo? Esse capital é chamado de capital social. Podem vasculhar as demonstrações financeiras que ele vai estar lá, o capital social. Esses recursos financeiros ou materiais são originários dos proprietários por meio do capital social, com que dão início à empresa e que nesse momento equivale ao PL, ao patrimônio líquido. Ah, esses jovens aqui, esses nossos homens de negócio, eles estão formalizando por meio do contrato, é um contrato social, certo? O capital subscrito, presta atenção nessa palavra, tem carro depois, o capital subscrito é a quantidade que os sócios ou proprietários, mesma coisa, sinônimo, se comprometeram a investir na abertura da empresa e está descrito no contrato social. Eu tenho que registrar isso, principalmente na junta comercial, se for uma empresa com características, uma sociedade simples, é no cartório. Vamos dar um exemplo para vocês de como que essa abertura, como que esse capital subscrito, ele vira dinheiro. Vem comigo, vou voltar no coelho mais uma vez. Olha os caras aqui, empolgadão, o brigadeiro vai vender. Vamos abrir a nossa empresa. No momento da abertura da empresa, olha o que cada um falou. Eu entro com 10 mil agora, esse sócio. O coelho falou, eu também. Opa, o que eu vou ter aqui? Se cada um entra com 10, o que eu tenho? Olha lá, ó. Eles entraram com o quê? 20k de capital social. O João está voando hoje. Show de bola. Eles entraram com o dinheiro. O coelho poderia falar assim, cara, eu vou abrir a empresa. Tu entra com 10, eu entro com o meu carro. Meu carro vale 10. Poderia, senhores? Poderia. Ao invés de ter os 20 mil no caixa, eu teria o quê aqui? Um outro bem. Veículos. 10 mil. Percebam? Origem e aplicação. No caso aqui, eles entraram com 10 mil no ato. Cada um, 20 mil. O que aconteceu agora? Vamos abrir a empresa? Vamos. O que esse cara falou aqui? Eu entro com 10 mil agora em dinheiro. Também o cara estava com dinheiro saindo pelos bolsos. Ele tem grana. O coelho falou, cara, eu vou colocar 10 mil. Eu entro com 10 mil também. Pode botar no contrato. Mas daqui a 30 dias. No momento da abertura da empresa, esse colocou 10 e esse não colocou nada. O que eu vou ter? Meu capital social é de 20, porque ambos os sócios se comprometeram. Cada um com 10. O a integralizar é a parte que falta. Coelho, tu falou que ia abrir a empresa comigo. Tu falou que ia botar 10. A empresa está registrada como 20 mil. Não esquece de botar esses 10. Está registrado. Então, o meu PL vai ser de 10 e o meu caixa vai ter 10. Porém, eu tenho aqui uma redutora. Esse cara, esse capital social é de 20. É a parcela que o coelho vai colocar no futuro. Capital a integralizar. Certo? Na criação da empresa, eu tenho esses três nomes. É importantíssimo que vocês gravem. O capital social pode ser classificado de três formas. Capital subscrito é a quantia que os sócios ou proprietários se comprometeram a investir na abertura da sua empresa. E está descrito no contrato social. Capital integralizado é quantos sócios ou proprietários cumprem o que está descrito no contrato social, providenciando dinheiro em dinheiro ou em bens. E o capital a integralizar é aquela promessa. Cara, eu estou abrindo a empresa contigo. Pode botar no contrato que eu vou participar com 20 aí, com 10, mas eu vou botar mais na frente. Quanto tempo o contrato vai definir? O que esse cara que falou que vai botar na empresa 10 mil, ele tem com a empresa? Ele tem uma obrigação com a empresa, certo? Ele se comprometeu. Então, por isso que vai aquele a integralizar lá no final. Perguntinhas. O passivo e o patrimônio líquido são classificados no balanço patrimonial. São considerados o quê? Origens de recurso. De onde que ele vem? Pois é no passivo, diante do capital social, ou seja, do capital social dos sócios investidos na empresa, que há a origem das operações da empresa. É com o capital social que a empresa inicia o seu ciclo de vida. Foi ali que eles botaram a grana para iniciar, para aportar, para começar a brincadeira. Aqui não é mais o coelho, aqui é o Marcos e o Milton. Eles abriram uma sociedade, se comprometeram. No contrato social, foi designada a quantia de 20 mil para cada sócio investir na empresa. O Marcos integralizou 10 em dinheiro e o restante investirá daqui 60 dias, também em dinheiro. O Milton integralizou 15 mil. Só com texto assim fica ruim, né? Os caras estão voando. Eu ia até desenhar aqui, mas vocês estão muito voando. Estão muito bem. Foi mal, professor. Então, todo mundo já entendeu a lógica, né? Abriram a sociedade. No contrato social, quanto que os caras se comprometeram a colocar? 40 mil. Isso aqui vai estar lá no contrato, né? No contrato que eles vão registrar lá na junta comercial. Escrever com o mouse aqui é bem ruim. Cada um deles ia dar 20. Então, o que que o primeiro aqui? O primeiro já botou 10. Já botou 10K e falou que vai botar mais pra frente. O segundo botou 15. 15K. Vocês matariam essa questão? Quanto que falta integralizar? Qual que é a pergunta? Deixa eu ver. Ah, tá aqui. Qual é o saldo das contas finais de cada? Ele pede o capital subscrito. Bom, o capital subscrito foi quanto que cada um se comprometeu. 40 mil. E o A integralizar? Cara, se um já botou 15 e o outro colocou 10, falta quanto pra fechar essa brincadeira? Letra D, né? Muito bem. Queimamos a largada. Não, perfeito. Tudo pela paçoca. Daqui a pouco, daqui a pouco vai ter carro. Daqui a pouco vai ter carro. Agora é mais complicado, hein? Agora eu quero ver quem vem. E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.